Os presos foram identificados como Elisaldo Dourado Abreu de 30 anos, Luiz Fernando Lima Silva de 18 anos, José de Souza Castro de 28 anos e Rui Rodrigues Sobruno de 39 anos. Esses dois últimos seriam os receptores da droga. A prisão aconteceu no município de Estreito, a 750 quilômetros de São Luís. Uma delas que estava ainda nessa ação teria conseguido evadir-se, mas continua sendo procurada por agentes da nossa Polícia Civil. Elisaldo Dourado tinha o mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo. Ele também é suspeito de participar de uma quadrilha especializada em roubos a bancos no sul do Maranhão. Com a quadrilha foi apreendida uma carreta Volvo com placa do estado de Goiás e 69 tabletes de maconha do tipo skunk, avaliados em 500 mil reais. No exato momento em que essa carreta fazia a entrega dessas caixas, eram duas caixas contendo 69 tabletes da substância popularmente conhecida como maconha, que é do tipo skunk, que é a droga mais cara, do tipo maconha. Eles conseguiram fazer essa abordagem, os indivíduos foram surpreendidos justamente no momento dessa entrega. A droga apreendida com a quadrilha é também conhecida como super maconha. Ela é produzida em laboratório e o valor recebido por sua comercialização pode ser de 5 a 10 vezes maior do que a da maconha pura, que contém de 2 a 3% de THC, tipo de substância entorpecente. A skunk apresenta um teor bem mais elevado da substância, variando entre 17 e 20%. Em todas as entradas que vêm para o Maranhão, essa droga está vindo de Goiás, passou para o Tocantins, entrou ali para o perto de Estreito. E todas as rotas estão sendo verificadas, todas as rotas vão ser combatidas de uma forma mais enérgica agora com a criação da superintendência. A quadrilha será encaminhada para o complexo penitenciário de Pedrinhas e ficará à disposição da Justiça.